E aí pessoal, que tal o Antic mais uma vez trazendo aquele vídeo pesadíssimo pra vocês, daquela série que vocês curtem muito do Cobra Esmeralda Solo E no vídeo de hoje, rapaziada, eu dei vários ensinamentos pra vocês, dei dicas também, dicas essenciais, inclusive eu mostrei algumas delas na prática, demorou? Então mano, é isso, fiquem até o final do vídeo pra vocês aprenderem todos os ensinamentos que eu passei pra vocês Tudo bem que nessa partida eu não joguei tão bem, mas dei dicas muito valiosas e importantes, fechou? Enquanto tá banindo pessoal, os operadores, quero dar outro aviso pra vocês, é que tá tendo um sorteio lá no meu Instagram De um controle 100% personalizado, que eu tô sorteando pra vocês, da Stealth, demorou? Da Stealth Controles, então mano, é coisa básica, tem umas regrinhas básicas lá, como me seguir, seguir a Stealth Deixar apenas um comentário na publicação Leiam todas as regras pessoal, cumpram todas as regras, porque caso vocês não cumpram, vocês serão desclassificados, demorou? Mas como eu quero que todos vocês ganhem, já tô falando pra vocês lerem tudo certinho E se inscreverem no sorteio, porque você que tá escutando isso pode ganhar um controle aí 100% personalizado da Stealth, no caso né, e de boa, sem fazer nada É isso, salvão A gente vai jogar um Oregonzinho aqui, tamo na defesa Os caras do meu time preferiram começar lá embaixo logo Mano, acho que eu vou puxar uma mira, hein Vou puxar uma mira Vou fazer a mira lá embaixo Não sei se eu coloco o cano estendido na mira Não, não vou colocar não Ainda não testei Não lembro se quando eu fiz o vídeo lá dos canos, se eu já tinha a mira Tá ligado? Mas eu tô jogando com alguns operadores Com o cano estendido, rapaziada Tipo no Jäger, eu acho que eu tô jogando No Oryx, na Estes, às vezes eu tiro e coloco Mas é isso mesmo, rapaziada Só vamos Tô ouro 5, demorou? Falei pra vocês no último vídeo Que eu ia jogar algumas partidas solo Pra poder upar E quando eu pudesse jogar com vocês de novo Provavelmente eu já estaria ouro Lembrando que eu tô ouro 5 E todas as partidas eu joguei solo Fechou, rapaziada? Literalmente todas foram solo, mano Deixa eu fazer aqui os pixels Ah, o smoke já fez Vocês podem fazer todos esses pixels Pixels que eu tô fazendo aqui Fechou? E é isso Só vamos, rapaziada Me tem marcha Pode fazer todos os mesmos Todos os testes Caramba, eu não cair de nada Ah, melhor Só faltar um caídizinho Aí, velho Tá porra Mano, se vocês quiserem Não precisa reforçar aqui Mas eu vou reforçar Eu acho que não vai Perrar não Eu acho que não vai acabar Reforço não Obrigado Eu vou colocar uma mira aqui Pode fazer literalmente As mesmas miras Morou, rapaziada? O unique Os cara nem fechou a principal Nossa, não tem nada na escada Boa O cara aí, monstro Já pegou Oxe, por que ele tá Precativado, será? Ah, deve ter Coisa de punição Meu time Maçando E a gente tava pegando No controle ali Todo errado, rapaziada Nem vou ficar ali, mano Tá só marcando Aproveitar que os caras já Tá louco Os caras do meu time Pessoal do meu time O cara do meu time Já fizeram uma vantagem Só vou tirar a cara Nem vou ficar botando a cara ali, mano Até porque os caras Já tá 4x2 Sempre que tiver 4x2, rapaziada Tira a cara Tá ligado? Só pra gente 4 não, 5x2, né? Tira a cara Jogar na moral Pra não entregar Aí, ó Jogar na moral Pra não entregar, mano Porque Coisa de besteira A gente pode entregar Tá ligado? Só marcando Cara, cada um levou 2 Lá do outro lado Só tem agora Pra x1, mano Agora que tem que tirar a cara O cara jogou pra carão Mas, mano Quando der Tira a cara Pra gente não poder Não precisar entregar a rank Demorou, rapaziada? Provavelmente Eu vou jogar essa rank E mais uma só no ouro Depois eu acho que Eu vou upar ela até o platina Aí no platina Eu vou fazer mais alguns vídeos Demorou? Vou ver o que eu faço Com o decorrer dos vídeos Eu vou explicando tudo direitinho Pra vocês Não matei ninguém Também não morri Tá suave Tamo safe Mano Vou fazer uma thunder Deixa eu só trocar esse amuleto Vou colocar esse amuleto aqui De dima Que eu gosto pra caramba dele É o dima das antigas Rapaziada Pra quem não sabe Ó, amuleto da pedrinha Não, mano Não, vou de Thunder mesmo Vai Eu ia ir de multi Mas vou de thunder Tô com vontade de jogar de thunder Eu vou de thunder Mas se vocês quiserem A compra aqui, mano Só faltava um multi O resto tá até que suave Multi pra segurar mais paredão Essas coisas, sabe? Mas um multi Jager Pra falar real Podia ter pegado Mas Só vamos Dá pra ganhar assim Bora meter mais, rapaziada Pode colocar essas mesmas Thunders Que eu tô colocando Fechou? Espero matar um, né, mano? Primeiro round Também eu não joguei tão agressivo Os caras jogaram bem mais agressivo que eu Por isso que mataram O cara tava jogando de smoke A nossa geral Meclaw 14 Pode fazer Rapaziada Reforços Vocês podem fazer Esses mesmos reforços, ó Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Os reforços que dá certo Demorou? Aqui, ó Todos os mesmos reforços Quando eu jogo de thunder Eu gosto de jogar Com uma thunder pra mim, mano Então Se vocês quiserem jogar desse jeito Tipo, às vezes os caras reclamam Que não é pra mim guardar Mas quem pegou o operador Fui eu, então, mano Tá ligado? Tipo, não é No caso de De uma nômade Que Você precisa Senão todo mundo morre Tá ligado? Você deixou duas putinhas E você pode usar uma pra você, mano Não tem problema, não Aqui, ó Gosto Nessa posição Quando eu tô fazendo Eu gosto de ficar por aqui Sempre cuidando Eu faço Quero ver se ninguém vai ruxar por aqui, mano Normalmente eles ruxam Por aqui no bunker Deixa eu ver um negócio Ó, já entrou o cara aqui, ó Tá vendo? Mano Onde esses caras foram Morrer, ó Não faço ideia, rapaziada Ó, tem cara avançado aqui, mano O cara tá plantando, eu acho Nossa, eu não vi o cara, rapaziada Que droga Mano, o Sense foi chato Nesse bomba, hein, velho Cê é louco, mano O Sense foi muito chato Não dava pra ver O que os caras estavam fazendo Por onde eles estavam atacando Cê é louco, mano Não Cara aí, velho O Sense é ruim Mas o cara soube jogar bem com ele Papo reto Mas agora eu acho que vou fazer o multi Porque Não sei se muita gente ficou fora do bomb Não deu bom Vou fazer o multi Já pra ajudar o time, tá ligado, rapaziada? Mas normalmente, mano Faz aquela play aí Se você tiver em calco Falei pra vocês De ficar ali embaixo Provavelmente você vai pegar um cara Ou na garagem Vindo da garagem Ou um cara vindo na principal E entra em uma escolinha, tá ligado? Faça essa play que é muito boa Aí depois Se você tiver com alguém de C4 C fica atento no paredão Se você escutar alguma coisa em cima de você Você joga C4, tá ligado? No paredão ali Na escolinha, no caso Não entendi Porque esse cara foi de mira Mas Beleza, né? Ele foi Deve estar sabendo Do porquê Ele foi Mas E, mano Era melhor Eles terem feito Eles terem feito Aquela ligação aqui, ó Tá ligado? Eu preferia, tá ligado? Ao invés de fazer só pixel Igual eles terem feito No ultimo round Quebrar aqui, ó Mas eu vou Barricar de novo Como a gente tinha dado um tapa Aqui, ó Coloco um Xzinho Multi-padrão Demorou, rapaziada Multi-padrãozinho Colocar um aqui, ó Vai faltar só um ali no cinza Mais suave Mano, esse é a mira Não passa esse é a mira, velho O cara que for da janela aqui, ó Aquela janela ali do bomba Tem total visão, mano Não compensa Demorou? Eu não gosto particularmente Sempre que eu vejo alguém fazendo Dá ruim Mas Vamos ver os caras, né? Os caras não são, meu Dá um pouco agressivo aqui Do nada Às vezes você começa a segurar o controle Não é errado, rapaziada Acontece com vocês também Segurar o controle Não é errado Mas estranho, tá ligado? Se sentindo desconfortável Mano, ruim que tem Todo mundo dentro do bomba, velho Opa Aí, ó Isso que é foda De ficar todo mundo dentro do bomba E também tem cara janelão Pra ele botar a cara ali, velho E eu acho que o cara tá no janelão invertido Eu acho, rapaziada Se pá, ele tá Vamos ver Boa Caramba, velho O cara já tá agressivo O cara acho que dá conta Nossa Mano, o cara só rushou De novo, velho O cara só rushou do outro lado Caramba, o cara só rushou E jogou bem pra caramba É isso, rapaziada Não tenho o que falar, mano O cara rushou e jogou bem Fazer o quê? Eu não tava esperando Pensei que alguém tava marcando ali a mira E se alguém tivesse ficado fora, né Antes, mas ninguém ficou Todo mundo ficou em cima Essa mira aí, mano Não compensa fazer, rapaziada Não compensa, mano Papo reto Eu particularmente Sempre que Igual eu falei pra vocês Sempre que eu vejo alguém fazendo Dá ruim Mas Vamos aí Eu vou pegar uma este Vamos ver se eu vou Conseguir jogar bem Tá ligado? Vamos ver qual que vai ser A confitamento dos caras do meu time Onde vai ser o bomba Se vai ser lá em cima Se vai ser lá embaixo Acho que se for lá embaixo Eu vou pegar o esse, mano Talvez Se for lá em cima, aliás Se for lá embaixo Eu vou manter o esse É isso, rapaziada Se vocês estão curtindo o vídeo Curtir o vídeo até aqui Compartilha e comenta Se inscreve no canal Pra ajudar Eu Pra me ajudar a bater a meta Dos 20 mil inscritos Fechou, rapaziada? Só vamos Vamos ver onde é o bomba E a compra aqui Até que tá boa, mano Papo reto Só pegar ali um esse Normalmente eu vou trocar Talvez, né? Vamos ver Calma aí Calma aí O nariz tava coçando, rapaziada Vamos ver o bomba aí Em cima Em cima Não sei, mano Se esses caras vão ir lá Quebrar o choque Tá ligado? Eu acho que eu vou de AC sim É melhor Uma play ali Que eu vou fazer com vocês Vou mostrar Se der Se eu não morrer, né? E esses caras Do meu time Deixa eu ver Esse Hulk vai ficar lá Na garagem, eu acho Vai lá mesmo Deixa eu ver isso, ó Tá ficando lá na garagem Rapaziada Ver se dá pra pegar ele Ele tá aqui ainda Peguei É isso, rapaziada Salvamos Os caras estavam me explotando Aqui ainda, velho Caramba Vou mostrar pra vocês É pra vocês colocar Clamor, demorou? Aquelas janelas ali, ó Bem padrão Coloquem sempre Clamor Mas deixa eu aproveitar Aqui que esses caras Não destruíram ali Mas destruíram Muito mal feito Não destruíram a janela Deixa eu ver se dá pra me pegar Uma kill aqui Opa Nossa, na hora eu fui Deixa eu ver se dá pra pegar Uma kill aqui, rapaziada Nossa, que droga Não deu, rapaziada Não foi dessa vez Que a gente pegou aquela kill Vou colocar aqui, ó Uma clamor A outra tá suave Não precisa colocar outra, não Deixa eu tentar pegar O paredão já, né? Os caras já dominaram aqui E eu não vou dronar Mas o certo é vocês dronar, mano Vou dronar Porque eu acho Que não tem ninguém aqui Tem choque Parabéns que podia pegar o choque, né, velho? Boa Boa Não sei se ele tapa esse bomb aqui Vou plantar, mano Salvamos Espero que não seja sólis, né? Porque se fosse sólis, mano Ferrou Como não tem ninguém espotado Você tem que ficar ligeiro nisso Eu espero que não seja, né? O cara tá por baixo Eu acho que ele tá vindo aqui Nossa, é multi Caramba, cara Me amassou Que droga Não sabia se era multi Cara, com a SMG é muito rápido Ele só Espancou, mas É isso, rapaziada Empatamos 2x2 Tô 2 barra 3 Mas é isso Tamo ganhando É o que importa, tá ligado? É isso Salvamos Mec1 Lá vem 14 Salvamos, rapaziada 2x2 Mano, eu vou pegar esse de novo Se for lá em cima Mesma play, mano Mesma play Toma cuidado Quando vocês forem destruir vidro de janela Essas coisas Pra escutar o cara pegando o rapel Que aí Igual no outro round No round passado, né? Os caras destruíram Deram uma porradinha Mas foi na janela Não foi no vidro Então se eu pegar no rapel ali Eu conseguiria ver É porque também Eu pinei no cara E ele passou muito rápido Mas dá pra vocês pegarem Uma grande frica Nisso, tá ligado? Se eu ficar ali Se eu não fosse um ex Um boneco tão importante Eu ia ficar ali há mó tempão Uma hora ou outra Alguém ia ficar parado na minha mira E eu ia matar, tá ligado? E uma play que é muito boa, mano Muito boa mesmo É destruir o paredão Quando você tiver destruído O paredão em si Se tiver alguém por janelão E essa pessoa ainda não tiver destruído O janelão Você destrói o janelão Do paredão, tá ligado, rapaziada? Desse paredão aqui, ó Desse paredão aqui Você destrói o janelão Lá atrás, tá ligado? E, mano Pega muito os caras Prevenindo, velho Porque os caras acham Que quem Eles acham Acham não, né? Quem destruiu o janelão em si Foi o... Deixa eu ver lá em cima Porque quem destruiu o janelão em si Foi o cara do paredão Aí os caras O cara que tiver no janelão Eles vão ficar, tipo, moscando Tá ligado? Aí é só pegar a frica, mano Uma dica aí vem, mano Essa dica, velho Pega muita frica desse jeito, rapaziada Vocês não tem noção do quanto É isso Fiz o Ace de novo Pá, a compra do meu time Até que tá boa, mano Agora Eu espero que eles peguem o Shulk, mano Tudo bem que no último auge Eles amassaram lá Os caras ali do Bomb Mas ninguém pegou o Shulk, né, velho Não dava pra mim conseguir Coisar o paredão O cara só foi, velho Os caras só tão indo, rapaziada Mano, eu vou fazer aquela Claymore de novo Vocês podem fazer as duas Eu só vou fazer em um lugar Mano, o cara comeu o Bomb, rapaziada Poxa Não sei se dá pra pegar alguém Tem um cara aqui, ó Acho que ele deitou Boa Peguei Salvamos, rapaziada O cara só foi, mano Só fui também Salvamos, cara É isso, rapaziada O cara só foi, mano Eu segui ele Esperei Como eu vi que ele Tinha trocado o tiro ali Com o maluco do cinza Parece que ele tinha bangado, né Só fiquei marcando, mano Quando o cara botou a cara de novo Ele já tinha estreifado Quando ele botou a cara de novo Amassei ele É isso, mano O cara rushou Deu bom Só vamos 4x2 Provavelmente os caras vão embaixo Aqui embaixo eu jogo de Ace Novamente, vai Tô jogando só de Ace Então vamos continuar, né, rapaziada Você é louco Mesmo com a arma do Ace Sendo nerfada Ela continua boa Vocês concordam com isso? Se vocês concordam Deixa no comentário Se vocês concordam Deixa no comentário Porque pra mim Acho que ela dava 45 de dano Não era De 40 a 46 de dano Que eu não lembro Certinho E, mano Ela ainda continua sendo Uma arma muito boa, velho Essa cadência dela Por ser muito rápida Isso é louco Às vezes, mano Dependendo do Bomb Vamos supor No meu time já Isso quando eu tô jogando em Squad, né Às vezes se tiver Thermite E tiver faltando um Tipo, todo mundo já pegou Os operadores padrão De Fraga Tipo, West Tweet Ana E tem um Thermite Mano, às vezes Eu jogo de Ace Só pela arma Porque a arma dele É muito boa, rapaziada E se já tiver um Thermite Não tem problema Você jogar de Ace Só pela arma, tá ligado? Então, mano Só vai Tô 5 barra 4 barra 3 agora É isso Vamos bem embaixo Também Os caras perdem duas vezes em cima Não é possível que os caras Iriam de novo em cima Tá ligado? Perdi meu drone também Ali pra Azami É isso Tamo ganhando Só vamos Não se esqueçam do sorteio Rapaziada Arroba Quetaurante E se inscreverem no sorteio Pra vocês ganharem aquele controle Nossa, respondei errado Droga, eu não gosto de responder aqui Quando eu vou bem embaixo Não gosto de responder lá certinho Logo menos Vou soltar um vídeo aí Da Sense Nova Das configurações nova Por enquanto Eu não tô usando tudo Só tô usando uma coisa específica Daquela Sense Nova Tá ligado, rapaziada? Mas o que eu tô usando Tá me ajudando pra caramba Toma cuidado com aquele spawn ali Que eu costumo fazer Então, fico bem esperto sempre Opa, tem uma mira aqui Vamos aí Nossa Peguei já a mira Eu acho que eu e o cara aqui A gente ganha, rapaziada Vamos ver Tem um escudo aqui O cara apertou Nossa, vacilei, mano Tentei só ir Que droga, rapaziada Não imaginei que ele ia lançar Ó, ó o time Olha que time véio, rapaziada Meu Deus do céu Mas fazer o que, né? Eu tentei Que droga Pior que se o cara Tivesse marcando, mano Ele ia matar o cara, eu acho Se a Yano tivesse marcado Mas também Isso que é ruim Jogar sem carro Porque, tipo Não tem como eu avisar Não, vou tentar avançar no cara Porque se eu avançasse na mira ali Eu acho que eu pegaria lá Reforçando Literalmente reforçando o bome Entendeu? Mas só o bome Eu acho que ele ganha, mano Não tem como ele ganhar O cara jogar bem Eu acho também Que os cara reforçou do lado Aqui, não tem carro Ele vai dronar Uma mira, assim C4, né? Ele viu o escudo ali Pá Aí os cara reforçou Mano, dá muito Pra ele ganhar Esse quadro Ah, o Lesion Tá ali ainda Ele tem que ficar ligeiro Com esse Lesion ali Pode estragar Muito o jogo dele Olha o fogo que não tem carro Não tem como ajudar o cara É mais a gente analisando A gameplay dele Olhando Ele também Tem um cara na esquerda dele O Lesion Não sei se é o Lesion Mas é onde eu morri pro Lesion Se ele der um pre-fire ali Ele mata o cara Olha, ele tá aí Só tô escutando ele no arame Caramba, não morreu a mira E ele nem o deitou A mira também O Lesion já saiu da... Nossa Se ele abre de novo no pixel Eu acho que ele matava Ah, eu matava Que droga, rapaziada Mas, mano Fazer o que? Ficou só eu e ele Acho que era 2x4, né? Acontece, mano Salvamos Vamos defender agora Não sei se eu vou... Acho que a gente ganhou embaixo Ganhamos, né? Acho que os caras vão querer ir embaixo Logo Se for embaixo Eu vou fazer a mesma play Com a mira lá Bom, porque deu bom Então, só continuar Demorou? Ah, mano Um deles poderia pegar o Bandit, né? Porque Se eles não forem ficar avançados lá de smoke Se o cara tacar a Mute ali Vai tacar o Ace igual o Fizz Ou qualquer coisa do tipo Vai pegar a mira muito fácil Mas Acho que eles não vão pegar, né? É Provavelmente não Mas fazer o que? Salvamos Salvamos, rapaziada 5x5 Barra 4 Coronga 1 Temp É isso Só vamos Nem vi pra quem eu morri Acho que foi pro Temp, né? Na roda passada Logo, mano Se eu não tivesse morrido desse jeito Tipo A Yano tivesse matado o cara A gente ganhava, velho Tenho certeza que a gente ganhava Mas Já foi, né? Tinha a mira também Os caras estavam super protegidos Tem que realmente fazer Pode reforçar essas paredes, mano Aqui eu vou fazer a mesma play Que eu fiz naquele round, rapaziada E eu acho que não compensa isso daqui, ó Porque Se eu não me engano Tem como o cara desse cara pegar É Não, mais ou menos, na verdade Por mim eu fecharia, né? Mas Vou deixar aberto Já o cara deixou Mas, mano Eu vou deixar aberto Porque eu quero, rapaziada Mas se vocês não quiserem, mano Quando eu for com vocês Vocês fechem, tá bom? Não fica Tipo, mano Não vou fechar Porque, tá ligado? Se eu morrer Eu vou ficar puto, né, mano? Mas acho que não vou morrer, não Ó, vamos Falta um arame ali na escada, né? Mano, esse cara vai ver Que no... Ó Tô sendo espotado, véi Nossa Mas eu pinei mesmo no cara A coisa já pegou Suave Pinei, mano Pinei, 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 pinei Deixa eu ver se tem carro Não tem carro nenhuma, rapaziada Dez segundos, né? Passa rapidão Então Ó, a caveira vai interrogar a outra E se pá Só que ela... Isso aí Escondeu o laser Suave Mano, que droga, véi Pinei muito naquele cara, mano Acontece, rapaziada Acontece Vamos ficar chorando, né? Porque acontece de pinar Então O cara do meu time joga um bem Eles ganham Mas o cara também não precisava ter ficado ali, né? Rapaziada Tipo, tudo bem que... Era... Ele ia surpreender bastante Mas eu acho que alguém dronou ele Se pá Ele tem morrido assim Tá ligado? Eu, ó Talvez alguém tenha dronado ele Não tem um tacal pra me olhar, então, mano O cara vai entrar a principal aqui, ó Certeza que já tem que entrar Vou ficar olhando essa câmera Porque se alguém vir por aqui, ó Posso avisar Só ver se eu... O cara vai matar alguém Não, Jäger Tava olhando, né? Ele parou, né? Acabou de abrir a... Acabou de abrir a mira O alçapão, aliás Boa É isso Ah, play dos caras vai ser na frente Só vamos Se a gente ganhar esse round Provavelmente vai ser embaixo de novo A gente joga safe e ganha, véi Ah, porra Eu acho que tá os dois na frente, mano Ou tem cara... Ah, não Era o smoke freezer Não sei se o smoke fechou lá, mano Eu vou ficar olhando aqui, véi Que vai que o cara vem por aqui no freezer aí É complicado Ó Nossa, eu olhei assim rápido Pensei que era o freezer, rapaziada Cê é louco Mas é isso Tamo ganhando Pinei no cara Mas as caras do meu time já fizeram o refregue Ainda bem que a caveira tava do lado, véi Papo correto Tá louco? Maluco Me amassou acho que tem umas duas vezes Esse Drake de duas, três Sete kills deles Acho que umas duas Foi em cima de duas, três Mas é isso 5 barra 5 Não fica muito pilhado, rapaziada Por questão de kill De não tá matando É normal, tá ligado? Tipo Não dropar Hoje eu joguei algumas rankings, né Antes dessa Pra mim O par Até o ouro 5 Acho que eu tava prata 4 Na última, né Prata 5 Joguei todas até o par De ir pra ouro 5 Todas eu fiquei positivo Então Acho que eu perdi uma Não lembro se eu cheguei Acho que eu perdi uma E todas eu fiquei positiva Então é normal Como eu jogar Um pouco pior Tá ligado? Mas eu fiquei tipo 10, 12 Então É normal Ainda mais Agora que eu tô subindo de rank Esses caras já Começam a ser um pouco melhor Fora que esses caras Não são ouro Tá ligado? Os caras já tão Provavelmente num rank Bem maior que o meu Mesmo assim Eles tão caindo comigo Que eu acho que não tá Tão distribuído Esse negócio Da pontuação Nesse Com essa cisão nova Tá ligado? Com essa rank de 2.0 Eu acho que não tá Tão balanceado Igual era antes Sendo bem sincero Eu acho que tem muito Acho que tem muito cara Que tipo Que é Vamos supor É Platina mesmo O cara é Platina mesmo E tá jogando com o Champion Só que o Champion Era Vamos supor O Champion tá cobre E tá o pano de rank Tá ligado? E é Mano Vai cair E vai tomar coça Essa é a real Porque muitas vezes O cara tá em squad E tal Sabe? E Às vezes o Platina não tá Mano Isso dificulta muito Você não jogar em squad Aí mano Eu acho que Por mais que o cara Esteja cobre E ele já pegou o Champion Ele devia jogar Numa colocação Do nível dele No caso No Champion Na sessão passada Na sessão passada Se o cara pegou o Champion Mas ele tá cobre Coloca o cara pra jogar Com os caras Que era hard Melhor Sabe? Melhor rapaziada Os caras já fizeram Mira aqui Eles vão fazer a ligação Aqui Em dois Jäger Mano Nessa comp aqui Rapaziada Peguem um Um Flores Mano É bom pra caramba Flores nessa comp aqui Tá porra Ali nem tinha o que fazer Porque tem multi Mano Nem dá pra atacar Por ali Rapaziada Se eu jogar o bagulho Da mira Do Ace ali Mano Não vai dar bom Porque tem multi Tá ligado? Vou jogar aqui Com os caras Oh caramba Tá ligado Mano Vamo aí Aqui que dá medo Rapaziada Vou tentar Pegar a mira Pegar a mira Vamos ver se vai dar Com medo de ter Cara em cima Eles quebraram Aqui Ó Esse apontamento Tá quebrado Eu acho que tem Cara aqui Rapaziada Tô achando Que tem Caramba Tudo travado Vou jogar Vou jogar com os caras Ali Melhor Tô muito sozinho Aqui É só falei De jogar com os caras Rapaziada Tô meio quieto Mas é porque Tô concentrado Jogar com o maluco Aqui no freezer Caramba Eu tenho essa mira Aqui que eu esqueci É Aqui vai ser fogo De jogar Eu vou por lá Mesmo Pela principal Aqui Espero não morrer Quando tiver Dronando Mano Se não tiver Ninguém no pilar Eu só vou cair Pilar Rapaziada Nossa Foi deletado De novo Pelo mesmo Cara Rapaziada Sério Louco O cara Me amassou Mas Fazer o que Que droga Rapaziada Dois rounds Que droga Nossa Eu tava com o Ace Eu mosquei Rapaziada Por isso que eu falo Sempre na dica Eu sempre use Os gadgets Dos operadores Agora Se eu tivesse usado O gadget do Ace Ali Eu acho que dava Vou me ter matado A melusa Tá ligado Acho não Com certeza dava Se tivesse usado O coisa No paredão Só vai O cara ganha Rapaziada O cara ganha Vamos ver É isso Rapaziada Só vamos Caramba Jogou pra caramba Speed Nook Só vamos Rapaziada Fiquei negativo Mas mano Acontece Não vou deixar De postar Porque eu fiquei Negativo Normal Alguém Acho que Nessa Do Cobra Esmeralda Acho que é a primeira Não sei Eu acho que é a primeira Que eu fiquei Negativo Mas não vou deixar De postar Porque eu fiquei Negativo Então Só vamos Deixa eu ver Acho que eu subi Pra Cobre Ouro 4 Deixa eu ver Vamos ver Rapaziada Nossa Que demora Do caramba Vamos ver Se eu estou ganhando Uns 80 pontos É isso Subi Rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Não se esqueçam De se inscrever No canal Compartilhar E comentar No vídeo Pra me ajudar A bater Aquela meta Dos 20 mil inscritos Tamo junto É só o começo E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus